E aqui tem pick original Chipelo, chipelo, doze Doze, doze em士ete Hifico em todo o Brasil Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Ela se arruma e vem toda princesa pro baile do doze na norte do mal O AI se sobe, a BB desce jogando pro big original Pula, 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 é game over na fase final Pula, 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 é game over na fase final Pula, 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 é game over na fase final Pula, 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 é que me up na fase final Precisa donzela, tá tipo atleta, me vendrei minha perna e quer correr atrás Sempre veloz, tô tipo Mario Bros e ela tá na porta me pedindo mais Pula, trava, cai molhada, no cogumelo do pai Pula, trava, cai molhada, no cogumelo do pai Pula, 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 no cogumelo do pai Pula, trava, cai molhada, no cogumelo do pai Ela se arruma e vem toda princesa pro baile do doze na norte do mal O ar se sobe, a bebê desce jogando pro big original Pula, 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 é que me over na fase final Pula, 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 é que me over na fase final Pula, 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 é que me over na fase final Pula, 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 pula Pula, 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 é BMIU, foi na fase final Pula, 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 é BMIU, foi na fase final Princesa Donzela tá tipo atleta, me vendrei minha perna e quer correr atrás Sempre veloz, tô tipo Mario Bros e ela tá na porta me perdendo mais Pula, trava, cai molhada, no cogumelo do pai Pula, trava, cai molhada, no cogumelo do pai Pula, 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 no cogumelo do pai Pula, trava, cai molhada, no cogumelo do pai Pula, 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 no cogumelo do pai Pula, trava, cai molhada,é BMIU, fica original GP, GP, 2012 Num Goiás e o GP, propósito do Brasil É Gì Nặng, fica original Pigs, fica original ruff, Singapore